Eu posso cortar isso Ok, você está bem Só por uma brincadeira A gente trabalha junto e a gente vai levar Para os amigos nossos E eu achei legal a ideia Para mostrar para vocês Do método que eu estou usando Eu vi na internet e é bem simples Então vamos lá, é só leite Então você pega a garrafa aqui Você limpa ela Está bem seca Esse aqui é o nosso Label que eu fiz para a nossa cerveja Uma P.O.A.L.E. Ela é um clone da Sierra Nevada Então pode ver que eu dei uma copiada Então você só joga No leite Deixa escorrer um pouco Coloca aqui na garrafa E passa um pano aqui em volta No leite É isso aí o resultado É bem simples Se você quiser reusar a garrafa Depois é só colocar ele na água E o adesivo vai sair Bem fácil Nunca tentei reutilizar Mas talvez não estrague Não sei Hoje eu estou aqui só para falar De como eu coloco E para retirar Eu sei que colocar na água Sai bem fácil E talvez dá para até reutilizar Então é isso aí Gostou? Dá um like aí Marca seu amigo Se você gostou Amigo que faz cerveja Marca a ideia É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí